Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aquahome, Aquaponia Familiar. O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre a construção da nossa estufa, que abrigará o sistema de aquaponia. Estou mostrando para vocês aqui o material elétrico que eu comprei. Como eu disse no primeiro vídeo, a área lá da estufa não tem nenhuma instalação elétrica, então a gente vai precisar levar. Comprei 50 metros de eletroduto, que a gente vai precisar levar a instalação elétrica do relógio aqui na frente de casa da concessionária até lá atrás. Os cabos, esses dois primeiros rolos são de 10 milímetros, será levada uma instalação bifásica, ou seja, 110 e 220. O terceiro rolo lá, que é um rolinho azul, e são dois, o azul que é o neutro e mais o vermelho que está atrás, que é das fases. Dois milímetros para a instalação interna. A caixinha ali tem um quadro de comando para a instalação de disjuntores. Comprei também os disjuntores, as caixinhas para a instalação dos eletrodutos, braçadeiras e as luvas. O que vai faltar são curvas, então ainda vou ter que complementar esse material. Iniciamos aqui a instalação elétrica. Essa parte aqui está sendo feita por mim e pelo meu pai. Aí depois o eletricista vai vir para fazer mais a parte técnica aí da coisa. São três cabos, duas fases e um neutro. Então será uma instalação fásica, ou seja, 220 e 127 volts. Esses cabos serão ligados aqui no relógio da concessionária. Eu estou levando elas aqui por cima do muro, em eletroduto, 32 milímetros, fixado com abraçadeira. Então vem aqui, desde lá da frente da casa, contorna essa parte mais alta e passa lá por cima. Agora vou lá para trás e mostrar lá atrás como está. Aqui eu já estou na parte de trás da casa. O atroduto vem lá por cima, desce. Aí cai aqui no muro. Aqui fizemos um arco apenas para a altura, para melhorar a altura dele, para não atrapalhar a passagem aqui. Sai aqui dentro da estufa. Está com os cabos aqui ainda soltos. E aqui será instalado no muro aqui, próximo onde vai ficar a bomba, um quadro de comando de disjuntores. E aí dos disjuntores, a gente vai sair a instalação para as tomadas. Eu vou deixar aqui tanto 220 como 110 na estufa. Iluminação também na estufa. Vou levar a instalação lá para o depósito, eliminar o que tem. Deixar toda essa que a gente está fazendo. Deixar um ponto também aqui para sair aqui para o lado de fora. Para posteriormente você precisar pôr alguma iluminação ou ponto de tomada que a gente ter. O eletricista instalou o quadro de disjuntores aqui na estufa. Então vai ficar assim. Primeiro disjuntor, 50 amperes, a chave geral. Aí a gente tem aqui 4 de 20 amperes, que é para a instalação 220. Um deles ficará sobressalente, a gente não vai usar por enquanto. Os outros dois, um para a bomba aqui do Samp, vai ficar dedicado a bomba. Um outro para as demais tomadas 220. E o terceiro para uma máquina que eu utilizo lá no depósito. Vou mostrar em vídeos posteriores. E aí 4, 10 amperes para a instalação 110. Dois ficarão sobressalentes, a gente não vai usar por enquanto. Um deles para tomada 110 e o outro para iluminação. Tanto aqui da estufa como lá do depósito. Instalamos a continuidade da rede, aqui saindo dos disjuntores. Lembrando que até a chegada no quadro de disjuntores foi usado cabo 10 milímetros. Aí na saída aqui para dentro da estufa, 2,5. Fizemos a instalação aqui subindo. Aqui deixamos um ponto para uma lâmpada. E aqui vai ser outra lâmpada. E aqui está instalações também para tomadas. São vários fios assim, porque serão várias tomadas. Eu vou deixar sobre elas e mostrar elas depois de prontas. Aí a rede vem. Entra aqui dentro do depósito. Aqui feito uma pequena distribuição para facilitar a montagem. Aqui ficou saídas para continuidade da rede. Eu vou passar elas para cá. E vai para essa área aqui onde vai ser futuramente o viveiro. Mas isso a gente vai fazer em um outro momento. Aqui eu abri a parede para instalação de tomadas. E aqui na parte externa do depósito, entre o depósito e a estufa, foi deixado mais duas tomadas. Já instalamos as tomadas aqui, próximo ao nosso Samp. Aqui eu deixei quatro tomadas, todas 220. Uma a gente vai utilizar para a bomba. As três a princípio sobressalentes. A ideia é já ter a instalação elétrica pronta aqui para todas as eventualidades que a gente pode ter. Para todas as ampliações ou adequações que a gente quer fazer no sistema. Eventualmente uma aeração, um sistema de backup. Aí a gente já tem as tomadas aqui tudo pronto. E essa área aqui, próximo ao Samp, ficou as quatro 220. Aqui eu já instalei uma lâmpada. Aqui foi deixado por enquanto só o bocal. Ainda falta pôr a lâmpada. A instalação aqui das tomadas eu ainda não fiz. A ideia aqui é fazer quatro extensões. Serão tomadas móveis, dá para dizer assim, porque a gente vai poder locomover elas. Então eu vou deixar duas 220, duas 110. Cada uma delas com duas tomadas fêmeas na ponta. Então seria o equivalente a quatro tomadas 220 e 4 110. A ideia aqui é instalar futuramente um alimentador automático. Eu posso usar uma tomada por alimentador, por exemplo. Eventualmente, se for necessário, não é a ideia, mas pode ser que seja necessário um sistema de aquecimento futuro. Então a gente já tem as tomadas no local. Com essa mobilidade a gente poder levar para um lado ou para o outro. Esse é o cabo que eu comprei para fazer essa extensão, essa instalação das tomadas. É o cabo PP, dois milímetros e meio. A gente vai utilizar esse cabo aí para a montagem das tomadas. Aqui na área externa do depósito, entre o depósito e a estufa. Já instalamos as tomadas, falta fazer o acabamento só na parede. Aqui na parte interna do depósito, também prontas as tomadas. Falta também fazer o acabamento só na massa. Aqui está um painel de ferramentas que a gente deixa aqui para ficar mais à mão quando precisa. Chegaram as tomadas aí que eu comprei pela internet. Vamos fazer a instalação lá na estufa agora, para terminar esse serviço na elétrica aí, que já está perdurando por vários dias. Fazer a instalação lá e aí eu mostro como ficou. Fiz a instalação das tomadas aqui no cabo PP. Por enquanto elas vão ficar assim, penduradas aqui na parte aérea da estufa. Não tem previsão de utilizar por enquanto. São essas duas e mais essas duas aqui. 2,110, 2,220, sendo que cada uma delas com duas tomadas. Então dá um total de oito tomadas. 4,110 e 4,220. Quadro de disjuntores aí devidamente identificado. Tomadas também. Sisteminha aí elétrico. Pronto. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Grande abraço. E até o próximo.